Olá pessoal, este é o do iCast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise de mais alguns modelos na escala 1.64 de Muscle Cars feitos pela Ring Light. Então fique comigo ligado até o final desse vídeo, aproveite também para se inscrever se ainda não for inscrito e também não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos lá! Os primeiros modelos que eu tenho aqui são esses dois Chevrolet Monte Carlo, sendo que o mais escuro, o verde escuro é de 1970 e o verde mais claro com o teto preto de vinil é de 1971. Eles praticamente não tem nenhuma diferença, são dois carros bastante parecidos, porque de 1970 até 1972, o carro teve basicamente a mesma carroceria, mudando apenas pequenos detalhes na grade, nos faróis, normalmente na moldura dos faróis. Mas a carroceria do carro ficou a mesma, às vezes um desenho ou outro da lanterna, algumas coisas de interior, mas no geral o carro se permaneceu o mesmo esses três primeiros anos, 70, 71 e 72. Em 73 ele passou a ter uma carroceria totalmente diferente dessa, mas o Monte Carlo se destacou por ser um carro de luxo pessoal e ao mesmo tempo de alto desempenho. Ele era um muscle car, poderia vir do Small Block 350 V8 até o 454, que era aquele Big Block que equipava, por exemplo, o Chevelle SS 454, que era um motor de 450 HP. Um motor realmente muito forte para um carro intermediário em termos de tamanho. O Monte Carlo tem um detalhe que muitas pessoas lamentam, que é ele nunca ter sido produzido, por exemplo, numa carroceria de quatro portas ou mesmo conversível. Ele sempre foi feito como um hardtop de duas portas, mesmo assim ele teve muito boa aceitação e durante algum tempo, principalmente na década de 80, a frente dele era a frente da El Camino. O modelo verde escuro, com o teto de vinil verde um pouco, é da coleção Green Light Muscle e o outro é da coleção Vintage Ed Cars. A diferença entre o modelo de 1970 para 1971 é muito pequena. Os dois tem um capô que abre, o motor daquela cor que é o laranja feito pela GM, com uma riqueza, muito grande de detalhes e qualidade muito boa dessas miniaturas. E os cofres dos motores, os motores, as grades e os interiores foram muito bem reproduzidos nesses carros. Na traseira, a diferença de 1970 para 1971, basicamente esse chapão traseiro que tem no modelo de 71. Na lateral, praticamente nenhuma mudança, de um ano para o outro. As rodas desses carros, que são a roda Rally da GM, as linhas de ambos os carros são muito boas, a qualidade da pintura deles é excelente. Na parte de baixo, ambos os carros são idênticos. Esse é um carroceria e chassi, então o chassi aqui é bem perceptível, os escapes duplos como existiam na época e os demais detalhes do chassi, como as suspensões, motor, câmbio, cardan, tudo é muito bem feito nesses carros. Os pneus estão um pouco grossos, mas não é nada que seja imperdoável, no geral os carros estão muito bem feitos, pneus são de borracha com muito boa qualidade, como acontece nos Greenlights. Mudando um pouco de marca, nós vamos para a Chrysler com esse Challenger RT 1970, é um RT Hemi, ou seja, ele tem aquele motor 426 Hemi, que é o Challenger, é um dos meus muscle cars, pony cars favoritos. Esse carro, feito pela Greenlights, está muito bem reproduzido, com esse teto de vinil chapreta acetinado no capô e as rodas valem. Challenger com o seu Hemi 426, cofre do motor bastante detalhado, as dobradiças do capô, é claro, não dá para fazer milagre numa escala 1.64, elas estão coerentes com o tamanho, estão bem feitas e na grade o logotipo Challenger RT, que é inclusive legível. Isso é um detalhe bastante interessante dessas miniaturas bem feitas, bem produzidas, e é por isso que muitas vezes um modelo nessa escala pode chegar até a custar mais caro que um modelo 1 para 18, tudo depende muito da qualidade. A respeito de escalas, não é verdade que numa escala maior a peça vai ser mais bem feita, isso não é regra, mas sim uma possibilidade. O que eu quero dizer com isso é que existem modelos grandes, de escala grande, cuja qualidade às vezes não chega a ser tão boa quanto modelos nesta escala. E modelos como este aqui, feito na escala 1.64, que é uma escala pequena, 64 vezes menor do que o carro original, conseguem reproduzir com uma boa fidelidade os detalhes. Uma olhada mais de perto aqui no Remi, com suas tampas de válvula, filtro de ar, a bateria, dá até para ver alguns cabos ali no cofre do motor. É realmente surpreendente a qualidade dos detalhes numa escala 1 para 64. Traseira do Challenger, com as suas rodas ali, pneus com letra branca, e a faixa, que é aquela Bumblebee Stripe que existe na traseira, que é muito comum nos Mopars da época. É algo tipo Dodge, que a gente consegue ler entre as lanternas. E as lanternas, apesar de feitas com uma pintura, não é simplesmente uma pintura, mas uma pintura que imita muito bem o acrílico das lanternas, dando um bom realismo para o carro. 1970 é um ano muito bacana para o Dodge Challenger e para o Barracuda. Aliás, 70 e 71 são os melhores anos desses carros, porque são justamente quando eles tinham as melhores motorizações e não havia tantas limitações legais para desempenho e por causa da questão de poluência. Lateral do Challenger, com aquelas rodas Rally que nós conhecemos nos nossos Dodges, as linhas dele que são muito bacanas, uma saneta, os cromados, os detalhes do interior. Ou seja, tudo muito bem respeitado nesse carro, inclusive os olhos de gato ali nos paralamas e os logotipos do carro, que são feitos dentro de uma proporção muito boa. Lembrando que nós estamos falando de uma miniatura de cerca de 7 cm de comprimento. Então, fazer todos esses detalhes neste tamanho é sempre um desafio. O carro por baixo também é um monobloco, então dá para ver o subchassi ali, o motor câmbio, escapes duplos, tanque. Muito fiel ao que acontecia com o Dodge Challenger e com uma qualidade comparável a modelos de escala bem maior, chegando a ser melhor até do que de alguns modelos. Vide o caso que eu já citei anteriormente dos Greenlight Artisan e mesmo dos Boss, que são modelos inclusive caros, mas que não tem detalhe nenhum na parte de baixo. Nesse caso é um modelo 1.64 com essa riqueza. Ford Grand Torino, 1976, é o mesmo modelo daquele carro do Starsky & Hutch e também da coleção Greenlight Muscle. O Challenger ainda teve uma carroceria conversível. O Monte Carlos só foi um duas portas hardtop, mas o Ford Torino teve várias versões. Ele foi um duas portas hardtop, foi também um quatro portas. Teve uma Station Wagon, a Ford Ranchero, que era a picape baseada nele, como nós já pudemos ver num vídeo anterior em que eu mostrei algumas dessas picapes. E ele também tinha uma gama de motores que variava do 351 até o 460, aumentando a potência de 150 até mais de 200 HP. Esses carros, já de 1976, entretanto, já não tinham o mesmo desempenho dos Ford Torino do início da década de 70, principalmente por causa das regulamentações americanas com relação ao controle de poluentes. Mas mesmo assim, foram carros bem emblemáticos, bem bonitos. Essa frente é bem característica dos anos 70, principalmente com esses para-choques grandes que passaram a figurar nesses carros a partir de 1973. E os para-choques grandes traseiros que fizeram parte da linha a partir de 1974, obedecendo a legislação americana. O Ford Torino, com o seu motor azul, típico dos Ford da época, poderia ser um 351, 460 nessa escala. Realmente nesse tamanho, não dá pra dizer muita coisa, porque também não dá pra reproduzir os mínimos detalhes do motor, como nós conseguimos ver nas escalas maiores. Mesmo assim, o nível de detalhamento é surpreendente. O logotipo na grade, as lentes das setas reproduzidas aqui na malha, a própria malha muito bem reproduzida, os faróis e o para-choque. No caso desta miniatura, são peças plásticas, mas são peças muito bem feitas, muito bem ajustadas na carroceria do carro. O carro nessa cor ficou realmente muito bom, com essas rodas estilo Kregger, com os pneus de letra branca. A logotipia também ficou bem proporcional. Motor, cofre, interior, todos muito bem detalhados nesse modelo. Inclusive a cor do interior, esse verde, ficou muito bonito, com o verde metálico exterior desse carro. A traseira do Gran Torino, muito bonita, com as lanternas feitas em peças de acrílico, muito bem reproduzidas. E o chapão traseiro entre elas, que era o que diferenciava o Gran Torino do Torino. No meio tem uma tampinha com logotipo, que escondia o bocal do tanque. Tampa do porta-malas também com o trinco e a logotipia Ford, bem feitas dentro de uma proporção com decalque nessa pintura. A transparência dos vidros também é muito boa. A lateral do Torino, bem de acordo com aquele Umbra 18 que eu mostrei anteriormente. Dá para ver que as proporções estão todas muito bem feitas. As linhas dele são muito bonitas, os detalhes são bastante proporcionais. A cor é muito boa, muito bem feita, a pintura é de muito boa qualidade. O interior dá para perceber que tem detalhes também muito ricos. E o Torino por baixo, as extensões do escape, eixo, motor e câmbio. Esses detalhes não são tão caprichados quanto dos outros modelos desse vídeo, mas ainda assim é um chassi muito bem feito, muito bem reproduzido. Lembrando que nós estamos falando de um carro na escala 1.64. No caso desse Torino, pneus ficaram com dimensões melhores do que dos outros carros. A falta de um detalhe acaba sendo compensada pela melhor qualidade de outro detalhe. No geral, são todos muito bem feitos. Analisando esses carros, eu obviamente daria 10 para todos eles. Os Greenlights são carros muito bem feitos, têm proporções muito boas, respeitam bastante a escala, têm detalhes bastante ricos. Quando a Greenlight surgiu, um detalhe que me chamou bastante a atenção é que em muitos modelos ela desbancou a Johnny Lightman. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Aproveite para se inscrever se você ainda não for inscrito. Não se esqueça também de curtir e também de compartilhar esse vídeo. Deixe aí embaixo o seu comentário a respeito dos carros do vídeo. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.